Graças a Deus, o Osnaldi já se operou, se operou era 3 horas, ficou preocupado porque não estava mexendo com os pés e não sentia de jeito nenhum, perguntando se estavam encolhidas as pernas, tinha uma encolhida e outra estirada, eu fui e estirei a que estava encolhida, a enfermeira já veio aqui e já disse que daqui para as 8 horas ele começava a mexer, mas já está mexendo com as pernas, já está mexendo, graças a Deus, já está sentindo as pernas, amanhã em nome de Jesus, ele vai poder se levantar ou comer, quando o médico vem aqui é que vai dizer, graças a Deus estou feliz e agradecendo a meu Jesus, ele é maravilhoso e ele é o Deus que providencia todas as coisas, estou muito feliz com a cirurgia do meu filho, graças a Deus, amém. Gente, meu amigo Josinaldo, que veio fazer companhia a gente, a gente teve que ligar para ele vir fazer essa cirurgia só para a gente não ficar só, nosso amigo com medo, já começa pela cor da bata dele, que ele estava reclamando, estava aceitando essa bata, viu, mas aí conseguiu, aí sim, aí a reclamação dele era de não andar, né, porque o povo diz assim, que os homens tem que sentir a dor do parto, né, mas ele sentiu a da raque, aí estava com medo de não andar, aí a gente teve que fazer uma campanha de oração, todo mundo aqui de mão, do hospital todo, mexeu com todo mundo, que ele mexeu aí agora, graças a Deus, que Deus é fiel, ele está mexendo os pezinhos, olha, porque a oração foi tão forte que era para ser oito, né, aí em duas horas, para você ver como Deus atende, um pedido de um jovem com medo de não andar mais, mas ele sentiu a dor, a dor não, o efeito da raque, né, e aí Josinaldo, o que você tem para dizer? você pode falar, Josinaldo, inclusive não, né, só deu um legalzinho aí, viu, olha, ele muito pleno, muito arrumado, com a roupa dele, de máscara, de touca, viu, está muito bonito, ele, a mãe dele ali, olha, só maravilhosa, veio fazer acompanhar a gente, tive que ligar para ela, estava me sentindo só nesse hospital, né, eu e meu marido aqui, aí teve que vir para fazer acompanhar a gente, o Josinaldo, mexe o pé de novo, para a gente ver que você não está pronto, está ótimo, maravilhoso, pois está, tchau, Josinaldo, deu um legal pra dizer que você está bem, e aí, galerinha, estou me recuperando aqui da cirurgia, segundo dia já, estou só aguardando a alta, está tudo bem, graças a Deus, minha mãe está ali, olha, me acompanhando, e é isso aí, galerinha, só esperando a hora de ir para casa, se Deus quiser. Olá, meu povo, está tudo bem, graças a Deus, mostrando aqui meu leite, no hospital, foi muito bom, graças a Deus, ocorreu tudo bem, a cirurgia, já estou quase de alta, só aguardando o doutor para me dar alta, e vamos, e vamos, e aí, meu povo, aqui na recepção, esperando meu irmão para me pegar, para me levar, para ir para casa, graças a Deus, já estou em casa, me recuperando, galerinha, já estou de alta, estou em casa, graças a Deus, e agora é só se recuperar, muito obrigado a todos aí, que rezaram por mim, e vamos à luta, galerinha. Olá, minha galera, esse é o quarto dia, já estou em casa, já estou bem, graças a Deus, me recuperando, essa foi a cirurgia, de hérnia, abdominal, graças a Deus, correu tudo bem, já estou em casa já, muito obrigado a todos aí, que oraram por mim, e é isso aí, galerinha, só se recuperar agora, e mandar vídeo aí para vocês, valeu, minha galera, obrigado a todos.